Vitória PCD, vitória da pessoa com deficiência. Sempre trago essas chamadas aqui pra você saber que tem gente que tá conquistando a sua isenção de IPVA pra 2022 e pros próximos anos, sem ter que se preocupar com avaliação miopsicossocial, laudo do Imesc, nada dessa palhaçada, Célia Leão, Dória, nada que eles façam vão tirar a isenção dele. Eu vou te contar como é possível conseguir essa vitória também. Gente, vocês sabem que eu sempre tô falando aqui das vitórias na justiça e esse caso é mais um assim. Essa pessoa perdeu a isenção de IPVA o ano passado e esse ano tava passando por todos aqueles problemas de caso de ter que fazer laudo do Imesc, pagar IPVA, tudo isso daí. Se cansou, ouviu o nosso conselho e chamou a Advocacia PCD, que é nosso parceiro no canal, o único escritório no Brasil especializado em defesa da pessoa com deficiência, tá? E entraram com uma ação. O fórum de Sumaré aqui, né? Comarca de Sumaré, do ladinho de Americana, tropeçou a Americana CK em Sumaré e foi julgado já, já tem a sentença aqui, né? Que saiu, deixa eu ver aqui na data aqui, ó, dia 4 de fevereiro. Recente essa sentença aí. Diante de todo esse cenário de Imesc, de Célia Leão, de tudo isso daí, ele tá tranquilo, tranquilo e favorável. E além disso, olha só, entrou na justiça, não vai precisar se preocupar em fazer laudo, reprovar no laudo pra ter que fazer, é uma nova sentença, vai fazer o laudo, vai se desgastar, vai ter que pagar esse PVA, ixi, nada disso daí. Ele entrou, e aqui, ó, eu vou mandar o print pra vocês aqui acompanharem o que o juiz disse aqui, ó. Por isto e por tudo mais que os autos constam, julga-se procedente a ação para reconhecer o direito à parte da autora à isenção do pagamento de PVA sobre esse veículo. É um Volkswagen T-Cross, vou omitir a placa e o Renavan aqui, enquanto for de sua propriedade, afastando a incidência das leis de sete e tatal, ó, as leis que tiravam direito, né, condena-se a ré a restituir à parte autora os valores das parcelas do IPVA 2021, comprovadamente pagas, corrigidas com aplicação do IPCA, né, desde cada desembolso até a data do trânsito julgado. Mas quando passará a incidir sobre apenas a Selic? Sem condenação de custas de honorários advogados, nos termos do artigo, tal, 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 tal. E olha só, foi uma vitória com sabor de goleada ainda, porque além da pessoa, em 2022, já ter garantido a isenção de 2022, ela garantiu a isenção para os próximos anos, enquanto ele ficar com esse T-Cross, não precisa da nova entrada, não precisa fazer nada do que está pedindo aí, tá? Inclusive, inclusive, mandou o Estado devolver o valor que ele pagou ano passado, garantiu para esse para os próximos anos e já vai receber o que ele pagou em 2021. Você fala assim, ah, Nelson, mas poxa vida, advogado custa muito caro. Eu entendo que é um valor que não deveria ser necessário se gastar, deveria existir a isenção de IPVA para todo mundo, mas não existe. E já que você vai ter que gastar, que gaste com um advogado, que é muito mais, olha, eu garanto para vocês, eu conheço os meus advogados, mas é muito mais barato do que pagar o valor do IPVA do T-Cross, que não é só nesse ano que ele iria pagar, né? Ele pagou no ano passado, ele poderia ser reprovado, porque esse negócio do IMES, que eu vou gravar um vídeo amanhã falando sobre a grande pegadinha que é, só estou estudando certinho, porque, na verdade, vai continuar a mesma coisa que foi no ano passado. Mas ele teria que pagar também esse ano daqui, e os anos que vêm, os próximos anos, os anos vindouros, teria que pagar todo ano em IPVA. Numa paulada só, ele garantiu a isenção de IPVA desse ano, dos próximos, e ainda vai pegar de volta aquilo que ele pagou. Foi, sim, uma baita de uma vitória e uma goleada. Claro, vai vir aquelas pessoas que vão falar assim, ah, mas você colocou vitória PCD, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo, gente. É para quem optou por esse recurso. Esse recurso é só para essa pessoa? Não, é para todo mundo que quiser entrar na justiça. Está aberto aí, eu sempre coloco o telefone dos meus advogados. São o único escritório especializado no Brasil em direito da pessoa com deficiência, tá? Doutor Paulo, doutora Nicole, se você mandar mensagem, demora um pouquinho para atender porque eles têm muitos casos para defender, mas eles respondem e vão te ajudar a conquistar na justiça, tá bom? Ah, Nelson, mas é garantido? Claro que não, gente. Claro que não é garantido. Nós estamos falando de possibilidade. Você tem a chance de não fazer nada e ter que pagar IPVA, você tem a chance de buscar na justiça aqui num valor muito mais barato que o IPVA. Se você somar os quatro anos aqui, que é um prazo que você fica com o carro, com certeza, mas com certeza sai mais caro. Sai mais barato, muito mais barato você pagar um advogado do que pagar um IPVA. Imagina desses quatro anos, então. É uma recomendação, é uma vitória. Fico feliz quando eu vejo a pessoa não está... Laudo de imensa. Essa pessoa aqui, qual que é o nome da pessoa? Só vou dizer o primeiro nome aqui. O senhor Edson está se lixando para o que o governo vai fazer, porque ele está garantido na justiça. Ninguém mexe nessa área dele aqui. Espero ter ajudado você com essa notícia. Eu sou o Nelson, sou o canal Mundo Alto. Manda uma mensagem para a Advocacia PCD, hein? Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.